Em todo o estado de São Paulo, 21.500 militares fizeram no sábado o trabalho de conscientização contra o mosquito Aedes. A repórter Luana Karen acompanhou a ação na capital. São Paulo amanheceu mobilizada para a batalha contra o mosquito que transmite dengue, febre chikungunya e zika vírus. A cerimônia de início da mobilização contou com a presença do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e dos ministros dos transportes, Antônio Carlos Rodrigues e da defesa, Aldo Rebilo. É uma mobilização envolvendo o exército, a marinha e a aeronáutica nos 26 estados e no Distrito Federal, também com a participação dos militares já treinados na erradicação dos focos e criadouros de mosquito. Mais de 5 mil homens e mulheres saíram às ruas da capital paulista para orientar a população. Vamos acompanhar uma abordagem. Pode dar uma olhadinha no quintal? Não, essa semana a gente está apenas entregando um pamplê. É só esclarecimento? É só esclarecimento. O coronel Púpio levou para a mobilização um kit e nele produtos que evitam que a água fique parada nos pratinhos dos vasos de planta e ainda que os mosquitos passem pelos ralos do esgoto. São ideias que foram geradas dentro, pelos nossos próprios pessoas da população nos trouxeram e são ideias muito boas que podem ser usadas dentro da residência com soluções até permanentes contra o mosquito. Uma ideia, esse é uma esponja de grande vazão. Aqui não há absorção de água, a água passa por aqui e vai embora. Se isso aqui estiver fixado ao fundo de um ralo, a água vai passar pelo ralo sem, no entanto, permitir que a fêmea do mosquito consiga depositar as larvas sobre ele. Para este morador da Zona Norte de São Paulo, a presença das Forças Armadas traz mais confiança para a população. O mais importante é a questão da segurança, pelo fato de serem militares das Forças Armadas, trazendo uma tranquilidade para a população. E a abordagem é muito importante realmente. Tem que abordar mesmo, porque o pessoal, por mais que falha, a gente acaba esquecendo. Às vezes é bom abordar, está sempre lembrando. Está tomando os cuidados em casa? Tomo, cuidado em casa.